Salve galera que acompanha o canal Trucs Force! Vejam o desespero desse caminhoneiro na rodovia Regis Bittencourt, após seu caminhão começar a pegar fogo em uma das rodas. Durante todo o tempo que foi gravado, nenhum motorista parou para ajudá-lo. Procuramos informações sobre o desfecho dessa história, mas não encontramos em nenhum lugar. Quem souber, favor deixe nos comentários. Canal Truc Force, o canal dos caminhões. Não, não, tá pegando fogo aqui, pô. Não, mano, o fogo tá alto, tem que pô, para o carro pequeno aí. Vamos. Vai, para, entra na frente dos carros, pô. Entra na frente dos carros aí. Você tá maluco? Arruma o extintor aí, ó. Extintor? Não para não, pô. Sai da frente aí, sai da frente aí. Cuidado aí. Cuidado aí, você pega fogo. Ninguém para, cara. Arruma o extintor aí, ó. Extintor? Tchau, 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 tchau.